Um grupo de alunos aqui, outro grupinho ali, todos conversando no pátio. E isso tem um motivo. Enquanto os alunos ficam aqui no pátio da escola, as salas de aula ficam desta maneira, vazias, sem nenhum estudante assistindo às aulas. Isso porque é insuportável ficar aqui dentro, por conta do forte calor. Estamos na unidade escolar professora Helena Aquino, no bairro Parque Alvorada, Zona Norte de Teresina. Aqui, os mais de 800 alunos sofrem com o calor e, por isso, caiu o rendimento escolar. Sim, realmente caiu. Por exemplo, nos meses passados, o rendimento veio caindo conforme o calor. Tem dia que a gente não consegue nem assistir aula, não consegue vir. Às vezes o professor tem que dar aula de porta aberta, o professor já passou mal e a gente não consegue fazer isso. A gente passa mal. Às vezes a gente dá crise de pressão baixa por causa do calor. Os poucos alunos que ficam nas salas forradas se abanam na tentativa de suportar o calor. Mas veja um detalhe. O prédio foi todo equipado com ar-condicionado. O problema é que o transformador da escola não suporta ficar com eles ligados. Toda a parte elétrica do colégio é da década de 80, bem antiga. Os professores não conseguem repassar o conteúdo. Então, matemática já é uma disciplina que, geralmente, a maioria dos alunos, eles têm aquela barreira de dificuldade. E ainda concilia com essa parte do calor, aí complica, né? Fica difícil a gente trabalhar dessa forma. Os alunos ficam no prejuízo. E vem Enem por aí. Até mesmo nesse sábado agora, já que não teve aula, a gente ficou prejudicado por conta que ia ter um simulado que a escola ofereceu pra gente. E acabou que não teve por conta desse problema de energia que tá agravando todo mundo. Depois que o professor entra na sala, ele já dá o aviso. Ele diz que não dá pra assistir aula, não dá pra ele dar aula aqui por causa do calor. Depois ele passa uma atividade ou algumas páginas. O assunto ainda é bruto de poder entender. Então é muito difícil sem professor. As salas não têm janelas. E isso piora a situação. A gente tá há pouco tempo aqui. Já é difícil a situação. Eu já não tô aguentando. Pois é. Então, 50 minutos numa sala de aula, imagina. Agora eu entrei na sala, né? Não aguentei. Fiquei, assim, uns 10 minutos com os meninos do terceiro ano. E eles, eu olhava assim pra eles, fiquei com pena deles. A direção da escola tem medo de que uma tragédia aconteça. E o grande medo que nós temos é de um incêndio na escola. A escola verdadeiramente pega fogo. E nós zelamos pela vida, pela vida de nossos alunos. É uma escola de aproximadamente 800 adolescentes. E é uma situação muito preocupante. E aí E aí E aí O que é isso?